A mamografia é um método de imagem utilizado há mais de cinco décadas no rastramento do câncer de mama. E estudos recentes têm mostrado uma redução consistente da mortalidade pelo câncer de mama em até 30%. O que é importante visar, que é um ponto bastante polêmico envolvendo este exame, é que a radiação da mamografia é extremamente irrelevante comparando com os benefícios. Então existe muita polêmica em torno desse assunto, mas ela é um método extremamente seguro e que realmente salva vidas. A mamografia deve ser iniciada a partir dos 40 anos de idade para a população em geral. Em casos excepcionais, por exemplo, se tem história na família de câncer de mama, a mãe teve câncer de mama com 45 anos. As mulheres dessa família, principalmente as filhas, primeiro grau, devem começar a fazer a mamografia 10 anos antes, ou seja, por volta dos 35 anos de idade. O autoexame é muito importante como conhecimento, para a mulher conhecer o seu corpo, porém não substitui a mamografia. No autoexame pode ser normal a mulher não perceber nada de diferente, de alterado nas suas mamas, e pode ter algum pequeno nódulo, alguma micro calcificação, que somente é vista na mamografia. Então é importante deixar bem claro, a mamografia é o único exame para detecção precoce do câncer de mama. E isso acaba tendo um impacto muito importante na mortalidade. A gente sabe que as mulheres que fazem a prevenção de rotina, principalmente uma vez ao ano, que é o que é recomendado, a partir dos 40 anos, ou antes, nesses casos que eu falei para vocês, essas mulheres que fazem os exames mais periódicos, têm um índice de mortalidade muito menor. Então a prevenção através da mamografia é fundamental, ainda nos dias de hoje, é o que é recomendado. E aí